Música É tudo bem. É que eu falo. Tinha. Eu quero falar. Eu quero falar. Lembra do que eu falo. Eu já me dê. Eu quero falar. Eu quero falar. Você vai falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Vamos ver o que temos estudos aqui, vamos ver? Você já só deixa e vamos ver. Vamos conferirteices. A você está em Meina, não é Moov dizer que não estiver house. Deus pode esse amor? Ele está com gente! É você que não é nosso comportamento? candidates para o lavoro este tipo epoxy pois ainda nãocam por isso vai entrar agora você tem uma 소개o kaata g puis na outra não sei não vai não vai não vai qualquer coisa não está não vai é não não Você está me ouvindo? É porque você está me ouvindo. Não você não me ouvindo. Lembre meuなo. Você está me ouvindo? Não fico!